Começou hoje em todo o país uma das maiores operações em rodovias federais. A ação termina só depois do carnaval e tem como meta diminuir o número de acidentes. Na região, os trabalhos serão na BR-153, de onde fala ao vivo a repórter Melissa Alcântara. É com você, Melissa. Olá, Casa Grande, mais uma vez. Olha só, a operação é da Polícia Rodoviária Federal e, como você disse, tem o objetivo de diminuir o número de acidentes e também a violência no trânsito. O objetivo, principalmente agora, durante as festas de fim de ano, as férias escolares e o carnaval, época em que o movimento nas estradas é intenso. Inspetor Flávio Cataruzzi, como vai ser essa operação que já começou movimentada, não é? Às 10 horas da manhã teve início e a gente já acompanha aqui um acidente? Exatamente. A operação Rodovida é um conjunto de ações coordenadas da Polícia Rodoviária Federal com a participação do Ministério da Saúde, Ministério dos Transportes, Casa Civil e Presidência da República, cujo objetivo primordial é reduzir os acidentes de trânsito nas rodovias federais aqui do Brasil. Com base nisso, a Polícia Rodoviária Federal espera reduzir os impactos no orçamento público provocado por causa das consequências dos acidentes de trânsito. E como vai ser essa fiscalização? Tem situações que são mais observadas? Tem pontos que são mais críticos? Como é que funciona? Ao longo do nosso trabalho de planejamento operacional, foram mapeados locais onde existe a incidência de acidentes de trânsito com mais frequência. Por conta disso, serão realizadas operações com base ao combate às infrações de trânsito que mais causam acidentes, ou seja, o excesso de velocidade, a ultrapassagem proibida, dirigir sob influência de álcool, a falta do cinto de segurança que agrava as lesões dos envolvidos, enfim, todas as infrações que levam à ocorrência desse tipo de elemento. E ao lado da fiscalização, tem também a questão da educação no trânsito? Como funciona? A Polícia Rodoviária Federal já vem há algum tempo trabalhando com a educação para o trânsito. Durante as abordagens que nós realizamos, os condutores são orientados a adotar posturas defensivas para que no futuro eles venham se livrar de envolvimento em acidentes de trânsito. Os condutores que são autuados, eles são conscientizados, recebem uma breve orientação ali sobre as consequências daquela infração que ele está cometendo. Dá uma orientação então geral para quem vai pegar a estrada, o que ele deve observar? Ao motorista que vai viajar durante o feriado, de Natal, Ano Novo, Carnaval, férias escolares, nós estamos orientando para que a pessoa planeje antecipadamente a sua viagem, faça a revisão do seu veículo, saia antecipadamente para evitar infrações de trânsito, para evitar o excesso de velocidade, a manutenção das palhetas do limpador de para-brisa, já que nós estamos na época de chuva, é muito importante, as condições dos pneus, verificar freio e suspensão, planeje a viagem para que você não dirija longos períodos sem parar para descansar, quando sentir o cansaço, pare, dá uma alongada, tome uma água, tome um café, para que nós tenhamos todo esse feriado aí tranquilo, sem mortes nas rodovias. Ok, inspetor, muito obrigada. Lembrando então que essa operação começou hoje às 10 horas da manhã e vai até depois do Carnaval. Casa Grande. Tá certo, Melissa. Obrigado pela participação e pelas informações também do inspetor e um bom dia para vocês.